Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a Petrobras não pode cobrar multa de posto de gasolina por descumprimento de contrato. O contrato de promessa de compra e venda de quantidades mínimas de combustíveis foi firmado pela Petrobras e por um posto de combustível em 1989. Mas, durante toda a relação comercial, que durou cerca de seis anos, o posto nunca atingiu a meta mínima mensal. Além de considerar a cláusula contratual abusiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que a Petrobras nunca questionou a quebra do acordo e que isso acabou criando uma confiança justificada. Apenas quando o posto de combustível quis romper o contrato, é que a distribuidora entrou com ação cobrando a multa. No STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que a obrigação contratual não pode ser considerada ilegal ou abusiva, pois o contrato entre o posto e a distribuidora foi firmado antes da lei que dispôs sobre a prevenção e a repressão das hipóteses de infração à ordem econômica. Mesmo assim, segundo o ministro, a tolerância passiva da Petrobras com descumprimento da cláusula durante a vigência do contrato impede a exigência retroativa do direito não exercido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti